Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar de Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, já deixa assassinado aquele botão do like para fortalecer o trabalho que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Veja o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos, participe de uma live. Quem sabe você gosta? Gostando? Se inscreva! Vai ser demais compartilhar com você meu conteúdo. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Madruga Dexter. Faça como ele! Clique no botão Seja Membro e ajude o canal na linha de frente, ganhando benefícios também exclusivos aqui no nosso espacinho. Bom, caras! Ela está no game. Sim! A lança Zika de Leônidas está no jogo. E eu não estou me referindo ao Glitch, não. Aos que me acompanham há um bom tempo, sabe que fizemos um vídeo mostrando como conseguir a lança usando um glitch que existe no jogo. Mas por ser um glitch não é perfeito, né? Vocês viram naquele vídeo que quando você troca de arma, você perde aquela lança para sempre. E tem que, se quiser de novo, tem que refazer o procedimento do bug. Dessa vez, eu não estou falando disso. Eu estou falando da arma lendária mesmo. Ela foi encontrada nos arquivos do jogo para PC. E mais uma vez, antes de qualquer coisa, eu agradeço ao maninho Michael Bueno, responsável pelo canal Lexars Game, que foi quem encontrou pela primeira vez esse item e compartilhou lá no seu canal, lá em março desse mês, mostrando como os jogadores de PC teriam o acesso a essa arma usando o aplicativo que ele criou. Aliás, o link do vídeo do nosso maninho está na descrição. Espiem lá que vale muito a pena. As imagens que você está vendo nesse vídeo também são do Michael. Então, meu, obrigado por me permitir replicar aqui, inclusive, os novos prints que você tirou hoje exclusivos para a gente. Bom, desde quando o game foi lançado, é cogitado o porquê não inseriram a lança de Leônidas no jogo. Seria pra lá de legal usar essa arma e ela nunca foi disponibilizada. Porém, agora, analisando esses arquivos, é fato que já pensaram, sim, em colocar a arma no jogo, mas não fizeram. Como isso já é coisa antiga, está há um bom tempo nos arquivos do jogo, por que não oficializaram? Será que a Ubisoft decidiu mandá-la bloqueada porque, sei lá, desistiram da ideia? Bom, se desistiram ou se ela ainda vai aparecer de alguma forma no jogo, coisa que eu duvido um pouco pelo tempo, né, que ela já está lá parada, agora os jogadores de PC podem ter acesso a ela com o vídeo e aplicativo do Michael. Vamos dar uma olhada nos atributos dela. Essa lança, ela possui mais 13% de dano de guerreiro, mais 5% de chance de crítico, mais 15% de resistência a dano corpo a corpo e um perk especial de mais 30% de penetração de armadura. E os dizeres abaixo falam... Leônidas usou essa lança como uma extensão do seu próprio braço. Ele a dominava com maestria. Galera, vocês estão vendo? Isso aqui não é glitch, cara. A arma existe. Ela existe e está bloqueada pra você usar, cara. Notem que, diferente da versão com o glitch, né, ela não fica unificada com a lança quebrada, o que pra mim seria o mais correto, né, do que duas lanças uma ao lado da outra. Mas, enfim, dane-se. Se por acaso, né, você já encontrou esse vídeo do Michael alguma vez, fez o procedimento e, pô, Khalil, mas não dá pra upar a arma. Não, beleza. Na época não, tá? Mas eu acabei de falar com ele, ele acabou de atualizar a versão do aplicativo e, sim, agora é possível upar a arma também manualmente pro seu nível atual, beleza? Isso pra galera de PC. Não se esqueçam que o link tá na descrição. Já os jogadores de consoles, né, meu caso, teremos que continuar fazendo o glitch pra usar ou esperar pra ver se a Ubisoft, de fato, vai lançar isso aí, meu. Eu sei que isso irrita bastante, porque o que eu vejo de comentário da galera, pô, mas jogador de PC, poxa, birra, não sei o que. Galera, é uma vantagem dos caras, meu. É aquela coisa, né, como eu já falei no outro vídeo e eu falo aqui de novo. Se tá lá, tá pra usar. E se eles conseguem ter acesso, por que não? Meu, vai usar. É a mesma coisa nós. Se tivesse um meio de acessar isso pelos consoles, você não usaria? Claro que usaria. Eu também. Eu também estaria descendo a ripa nos malarcas com essas armas ocultas, cara. Então, assim, não vamos criticar, não, beleza? Se os caras, se eles têm a oportunidade de fazer, deixa os caras, meu. Se amanhã surgir pra nós também, legal. Se não surgir, paciência. Infelizmente, é isso, cara. A grosso modo, né, é isso, caras. A gente vai ter que esperar ou fazer o glitch aí. Uma coisa que eu posso falar pra vocês e que sempre funciona, né, é o Twitter, caras. Quem não tem uma conta lá, vai, cria uma conta. Cara, tira um print disso aqui, vai lá, marca Ubisoft Quebec. Pergunta, cara, pergunta, que eles respondem sim. Pergunta quando que vai ficar disponível, por que que eles bloquearam, se um dia ainda vai chegar pra gente. O Twitter, galera, é um lugar onde você pode fazer barulho. Pode fazer barulho, cara. Você tem como... É seu direito. Você é consumidor, cara. E se metade do público tá tendo acesso a uma ferramenta que você não tem, mesmo tendo pago, né, caríssimo no jogo, velho, eu sou a favor de ir lá e perguntar mesmo. Marcos Caras pergunta. Quem sabe isso aí ainda vem, né? Como eu falei, tá há um bom tempo nos arquivos do jogo e por não terem lançado ainda, eu acho que não virá mais. Porém, né, ainda resta uma esperança. Vai que... Mano, olha só. Vai que essa peça é o brinde pra quem conseguir concluir o Discovery Tour. Não sei. Em Odyssey nós não tínhamos... Em Odyssey não, perdão. Em Origins, né, nós não tínhamos lá a nova skin pra ser nu? Ué, não precisa ser uma skin pro Icarus agora. Quem sabe não é essa arma lendária que vão dar de brinde? A gente não sabe. Só perguntando, não é? Então vão lá, perguntem, né? E mais, e mais, entrem, se for possível, lá no site da Ubisoft Brasil, no suporte e questionem. Porque o pessoal da Ubisoft Brasil são... Meu, eles são incríveis, sempre me deram a maior atenção possível e eu tenho certeza que eles podem levar isso adiante, né? Lá pro pessoal realmente do desenvolvimento e nos trazer uma resposta. Então façam isso, tá? Inclusive eu vou fazer e o link pro suporte da Ubisoft tá aqui embaixo. Peguem prints desse vídeo, perguntem e vamos lá. Vamos ver o que os caras nos respondem, não é não? Bom, galera, é isso, tá? O intuito do vídeo mesmo é mostrar pra vocês que a arma tá no jogo e mostrar como os jogadores de PC podem acessar, beleza? Não se esqueçam de quem for lá no vídeo do nosso maninho Michael deixar lá a hashtag VimPeloLiu, beleza? Vamos dar essa força pro cara que ele sempre nos ajuda aqui, meu. Então é uma maneira de retribuirmos com certeza, beleza? Vamos lá, vamos deixar like no vídeo dele, vamos nos inscrever e dar aquela força pro maninho, valeu? Me sigam nas redes sociais, principalmente no Twitter, link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!